Os 450 milhões de reais do crédito extraordinário vão ajudar a socorrer a população em cidades que sofrem com inundações depois das fortes chuvas aqui no Acre e em Minas Gerais. Só no Acre, o governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública em 10 municípios. Entre eles, a capital, Rio Branco, e as cidades de Sena Madureira e Santa Rosa do Purus. O governo estadual já pode solicitar recursos federais para ações de socorro e assistência e para o restabelecimento de serviços essenciais em áreas afetadas. De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, a previsão é de mais chuvas intensas nos próximos dias na região. O volume previsto em todo o Acre é de mais de 80 milímetros. Algumas localidades podem registrar até 150 milímetros de chuvas acumuladas. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que virá ao estado nesta quarta-feira para anunciar novas medidas de apoio à população. E o presidente Jair Bolsonaro já embarcou agora há pouco para o Acre com 13.500 doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 para atender a população do estado. São doses do Fundo Estratégico do Ministério da Saúde. O presidente vai sobrevoar a região atingida pelas enchentes e anunciar as medidas para o estado.